Estamos começando mais um programa conversa com o meu povo pela nossa TV Nazaré, dando continuidade a série de reflexões que nós estamos fazendo sobre a nova instrução da Congregação para a Doutrina da Fé sobre como conservar as cinzas de todos aqueles que foram cremados e a propósito da sepultura que se deve dar a eles. É uma instrução que saiu já algumas semanas atrás, ela provoca certa curiosidade em cada um de nós porque dentro daquilo que muitas vezes nós temos como dúvidas, está relacionado realmente a cremação. A igreja permite ou não a cremação? Como deve ser feito? Nós já conhecemos o rito de Ezequia, já de um corpo propriamente dito, ou seja, como é que se trata então as cinzas? O que a igreja nos fala? E portanto, em base a isso, a igreja nos deu uma instrução a partir da Congregação para a Doutrina da Fé. Nós começávamos fazendo, antes de tudo, uma catequese sobre a instrução, ou seja, o que a igreja entende como a morte, a morte e a separação da alma e do corpo. Falar da ressurreição de Jesus, ou seja, nós como cristãos, acreditamos que ao sepultar o corpo se espera a ressurreição do último dia. Todos os domingos nós dizemos, creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna, na nossa profissão de fé e portanto acreditar na ressurreição da carne significa que um dia nós iremos recompor novamente a alma e o corpo e aí então será a nossa ressurreição do último dia. A primeira criatura que teve já esse privilégio foi justamente Nossa Senhora. Nossa Senhora já como uma criatura de Deus, ela portanto ressuscitou em corpo e alma e portanto é por isso que nós celebramos a Assunção de Maria Santíssima. Mas a nós, por exemplo, também um dia nós iremos viver a mesma experiência da ressurreição de Nossa Senhora como Nossa Senhora também, mas somente a Deus cabe o dia em que acontecerá essa ressurreição da carne. Porém, enquanto nós esperamos a ressurreição da carne, nós por isso mesmo sepultamos o corpo então dos mortos nessa espera da ressurreição do último dia. É por isso que a igreja dá assistência então aos defuntos, abençoando os corpos, abençoando as sepulturas para que dessa forma então se possa de fato dar esse caráter de que o corpo também sendo uma criação de Deus santificado por meio do batismo, então tem esse caráter sagrado também para todos nós. Nós vimos então que dessa forma a congregação ela falou sobre o que a igreja entende como cremação já desde 1964 a igreja ela dá a permissão também a possibilidade de que os corpos sejam cremados mesmo que ela aconselhe que os corpos eles fiquem inteiros, ou seja, que os corpos fiquem intactos porém ela também dá, ela não proíbe que os corpos sejam cremados essa é uma resposta que muitos havia, muitas perguntas que se faziam em torno disso a igreja permite ou não permite, então já desde 1964 nós temos então, 1963, desculpem desde 1963 com a instrução Pia et Constantin, então a igreja deu essa permissão para a cremação porém ainda não se tinha claro o que que se faz com as cinzas e por isso então apenas a permissão de se cremar, mas o que que se faz com as cinzas e o próprio documento agora da Congregação Vazorina da Fé falando sobre a propósito da sepultura dos defuntos e a conservação da cremação das cinzas daqueles que são cremados então nos fala que hoje, por exemplo, está acontecendo uma realidade que muitas vezes coloca em dúvida determinadas situações do ponto de vista da fé e ela identificava, então muitas vezes, por exemplo, que como mãe a igreja sempre acompanhou o cristão durante a sua peregrinação terrena oferece ao Pai em Cristo o Filho da sua graça e entregue à terra os restos mortais na esperança que ressuscitará para a glória enterrando os corpos dos fiéis defuntos, a igreja confirma a fé na ressurreição da carne, deseja colocar em relevo a grande dignidade do corpo humano como parte integrante da pessoa da qual o corpo partilha a história não pode, por isso, permitir comportamentos e ritos que envolvam concepções errôneas sobre a morte e aqui precisamos estar bem atentos porque justamente o que pode acontecer é concepções errôneas sobre a morte e por isso mesmo, então, como nós tratamos os corpos dos nossos defuntos ou seja, muitas vezes você tem a concepção da morte como aniquilamento definitivo da pessoa seja o momento da fusão, da sua fusão com a mãe natureza ou com o universo seja como uma etapa no processo da reencarnação, seja ainda como uma libertação definitiva da prisão do corpo então, nos programas passados nós víamos um pouco e fazíamos o comentário como você nos acompanhou então agora, nós dando continuidade à leitura da instrução da congregação da doutrina da fé nós falamos então do modo como devemos conservar e como fazer realmente da sepultura um lugar de espera da ressurreição da carne então a congregação, ela fala ainda mais a sepultura dos corpos dos fiéis defuntos nos cemitérios ou em outros lugares sagrados favorece a memória e a oração pelos defuntos da parte dos seus familiares e de toda a comunidade cristã assim como a veneração dos mártires e dos santos então, o fato de poder se ter uma sepultura significa que aquele lugar onde se é conservado os réticos mortais se torna um lugar de memória onde todas as pessoas vão ali para poder fazer memória dos seus caros dos seus parentes, dos seus amigos e assim por diante nós, por exemplo, quando fazemos peregrinação a uma igreja ou algum lugar onde um santo está enterrado quando vamos ali na sepultura daquele santo é como se estivéssemos na presença física daquele santo ou então as relíquias que nós vemos muitas vezes por aí como uma forma de veneração portando os santos significa proximidade física, mesmo que sejam os seus réticos mortais então, a sepultura, ou seja, um lugar delimitado para se conservar os corpos é para nós um lugar delimitado para fazer memória dos nossos fiéis defuntos mediante, portanto, mediante a sepultura dos fiéis, dos corpos dos cemitérios, nas igrejas ou em outros lugares específicos para tal a tradição da igreja conservou a comunhão entre vivos e mortos e opõe-se a tendência a esconder ou privatizar o acontecimento da morte e o significado que ela tem para os cristãos ou seja, essa comunhão entre vivos e mortos não significa dizer que nós nos comunicamos isso são doutrinas muitas vezes erradas que se tem e que não são, não coincidem com a fé cristã ou seja, a nossa comunhão com os mortos significa já desde Tobias no Antigo Testamento Jó no Antigo Testamento e tantos outros textos bíblicos do Antigo Testamento onde se pedia para se rezar pelos mortos é também uma obra de misericórdia ou seja, enterrar os mortos é uma obra de misericórdia corporal então, ou seja, significa dizer que nesse caso, quando nós enterramos os mortos quando damos a ele um lugar de respeito nós então estamos em comunhão com aquelas pessoas que já foram para o céu e nós que estamos aqui temos a elas o nosso respeito e toda a nossa admiração onde por razão de tipo higiênico econômico ou social se escolhe a cremação escolha que não deve ser contrária a vontade explícita ou razoavelmente presumível do fiel defunto a igreja não vê razões doutrinares para impedir tal práxis aqui nós já chegamos num ponto interessante porque depois que se fala da sepultura como documento ele é catequético ele fala no início faz uma catequese sobre a morte o que nós cristãos entendemos sobre a morte a nossa morte é entendida como um passo para a ressurreição essa ressurreição que nós temos como fundamento na própria ressurreição de Jesus só que nesse caso a ressurreição da carne como aconteceu com Jesus como aconteceu com Maria ela vai acontecer num segundo momento já na ressurreição final enquanto nós esperamos essa ressurreição da carne que é quando justamente a alma se recuperar novamente ao corpo então enquanto esperamos nós sepultamos os nossos defuntos o documento agora fala da sepultura o que significa a sepultura seja esse lugar delimitado onde nós portanto ao irmos até ele nós entramos em comunhão na memória na lembrança e na oração dos nossos fiéis dos nossos caros defuntos que voltaram para junto de Deus agora o documento está falando aqui sobre a cremação a cremação então ela é um processo pelo qual se coloca-se o corpo a uma determinada grau de temperatura e a partir daí então o corpo se torna cinza e aí então o processo da cremação o que fazer então em relação a isso então a primeira orientação que a igreja dá já a partir dessa instrução é essa onde por razões do tipo higiênico econômico ou social se escolhe a cremação depois um ponto e vírgula aqui que é muito interessante escolha que não deve ser contrária a vontade explícita ou razoavelmente presumível do fiel defunto a igreja não vê razões doutrinais para impedir tal práxis então por questões econômicas sociais higiênicas até mesmo também ou por uma vontade expressa da própria pessoa de poder se submeter então depois ao processo da cremação se existe realmente essas motivações então a igreja não vê doutrinalmente nada que seja contrário uma vez que a cremação do cadáver não toca o espírito e não impede a onipotência divina de ressuscitar o corpo isso aqui é uma coisa muito interessante porque quando se fala da ressurreição da carne nós tivemos a oportunidade aqui de poder falar um pouco sobre a ressurreição da carne já alguns programas atrás eu me lembro quando falávamos por ocasião da páscoa em que se falava da ressurreição da carne e assim por diante então nós falávamos sobre o que é a ressurreição da carne nós acreditamos pela nossa doutrina que a ressurreição da carne é o mesmo processo que aconteceu com Jesus ou seja ele ressuscitou em corpo e alma e é o mesmo que também nós iremos viver na nossa vida sendo que nós quando morremos existe a separação da alma e do corpo o corpo enquanto espera essa ressurreição que é quando justamente a alma se recompõe novamente ao corpo então nós acreditamos que ali acontece essa ressurreição da carne mesmo uma pessoa que passe por um processo de cremação isso não toca o espírito da pessoa porque não é que se desintegra o espírito da pessoa com a cremação e ao mesmo tempo também não se questiona a onipotência de Deus que mesmo nas cinzas se pode realmente fazer reconstituir no momento em que acontecerá a ressurreição final no último dia então é isso que a igreja está nos ajudando a poder compreender a partir da instrução da congregação para a doutrina da fé nós daremos continuidade a essa reflexão e portanto voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré fazendo uma reflexão e uma explicação sobre a instrução da congregação para a doutrina da fé sobre a conservação das cinzas de todos aqueles que são cremados e a sepultura que se deve dar a eles nós falávamos então fazendo toda uma reflexão em relação o que é a morte o que era a ressurreição o que significa a ressurreição da carne chegamos agora aquilo que é o entendimento sobre a cremação e nós falávamos então o que significa dizer que por mais que uma pessoa ela deixe evidência ela deixe em evidência que ela deseja então depois que seja cremada isso não toca ou não existe nada na doutrina que possa impedir o que seja contrário portanto a essa vontade da pessoa por que? doutrinamente não existe nada ao contrário porque justamente ao ser cremada a pessoa não significa que a cremação ela toque o espírito da pessoa porque com a morte a alma o espírito a alma se separa do corpo vai para junto de Deus o corpo a alma e o corpo então é sepultado até a ressurreição da carne quando um dia essa alma se recomporar novamente ao corpo por outro lado também não se nega a onipotência de Deus até o ponto de poder mas como se o corpo então se tornou só cinzas e se espalhou em algum lugar como é que então no dia da ressurreição da carne vai haver é possível haver essa recomposição portanto essa ressurreição da carne sim porque para Deus então nada é impossível então o processo da cremação aqui ele não é contrário a doutrina da igreja portanto a instrução para a congregação da fé nos fala que tal fato por exemplo de se acreditar que a cremação não fragmenta o espírito da pessoa e ao mesmo tempo também não se nega a onipotência de Deus por isso tal fato não implica uma razão objetiva que negue a doutrina cristã sobre a imortalidade da alma e da ressurreição dos corpos a igreja continua a preferir a sepultura dos corpos uma vez que assim se evidencia uma estima maior pelos defuntos todavia a cremação não é proibida a não ser que tenha sido preferida por razões contrárias a doutrina cristã então aqui já uma primeira observação que a igreja nos dá sobre o processo da cremação ela já nos disse que se submeter o corpo a cremação não é contrário a doutrina cristã pelo próprio fato de que se a pessoa deixou bem claro o motivo pelo qual ela desejou ser cremada mas que esse motivo não seja um motivo de contrariedade a doutrina cristã portanto é uma prática que não é proibida mas na ausência de motivações contrárias a doutrina cristã a igreja depois da celebração das exéquias acompanha a escolha da cremação seguindo as respectivas indicações litúrgicas e pastorais evitando qualquer tipo de escândalo ou de indiferentismo religioso então nesse caso por exemplo quando a cremação ela é escolhida não por contrariedade a doutrina ou a fé da igreja cristã portanto a igreja até nesses momentos também ela acompanha a pessoa que vai ser cremada então existe por exemplo o rito também as pessoas que são cremadas já e portanto ali já se tem indicações pastorais para o acompanhamento também das pessoas que passarão dos corpos que passarão por esse processo da cremação a igreja não deixa de acompanhar também desse ponto de vista mas ao mesmo tempo vocês perceberam que a igreja recomenda de qualquer forma continua a preferir no caso ela prefere a sepultura dos corpos uma vez que assim se evidencia uma estima maior pelos defuntos quaisquer que sejam as motivações legítimas que levaram a escolha da cremação do cadáver as cinzas dos defuntos devem ser conservadas por norma num lugar sagrado isto é no cemitério ou se for o caso numa igreja ou num lugar especialmente dedicado a esse fim determinado pela autoridade eclesiástica aqui eu penso que é uma das grandes novidades que quando os jornalistas no mundo inteiro se depararam com essa instrução para a congregação da doutrina da fé eles centralizaram sobre esse ponto muitas vezes se deve ter cuidado quando se tem notícias por exemplo de fato quando sai essa instrução por isso que eu preferi poder escolhê-la para comentá-la com vocês porque depois vocês podem conversar com qualquer pessoa em relação a questão da cremação é uma reflexão realmente sobre isso e vocês agora podem dar a resposta aqui que está a grande novidade que chamou a atenção dos jornalistas e das pessoas que acompanharam essa publicação dessa instrução da congregação para a doutrina da fé ou seja quaisquer que sejam as motivações legítimas que levaram a escolha da cremação do cadáver as cinzas do defunto devem ser conservadas por norma num lugar sagrado isto é no cemitério ou se for o caso numa igreja ou num lugar especialmente dedicado a esse fim determinado pela autoridade eclesiástica desde o início diz o documento os cristãos desejaram que os seus defuntos fossem objeto de orações e de memória por parte da comunidade cristã os seus túmulos tornaram-se lugares de oração de memória e de reflexão os fiéis defuntos fazem parte da igreja que crenda comunhão dos que peregrinam na terra dos defuntos que estão levados que são levando a cabo a sua purificação e dos bem-aventurados do céu formando todos uma só igreja então vocês perceberam aqui por exemplo que a igreja quando ela orienta alguma norma ou ela torna explícita por exemplo uma orientação ela tem fundamentos tanto na sagrada escritura como na tradição da igreja então significa dizer que por exemplo a igreja preferir pelo sepultamento dos corpos isso porque há uma longa tradição ao longo de séculos na vida das comunidades cristãs primitivas de que por exemplo se conservam sempre se conservou os corpos e por isso então se você vai até hoje por exemplo na Europa na Itália em Roma ou naquelas áreas ali próximas da Itália você ainda percebe as antigas catacumbas por exemplo do Império Romano ou seja eram escavações feitas num tipo de rocha que era fácil de ser cavado e portanto eram conservadas ali até o próprio Jesus também ele foi conservado num sepulcro escavado por exemplo numa rocha então assim era a prática da conservação dos defuntos tanto que hoje as chamadas também necrópolis são galerias até mesmo de quilômetros onde praticamente por isso chamadas de necrópole que vem do grego necros que significa morte e polis cidade portanto cidade dos mortos e daí vem a palavra necrópole então hoje ainda descoberto quilômetros e quilômetros de catacumbas onde se percebe ainda os quartos ou seja as áreas onde se depositavam então os corpos dessa forma então a tradição da igreja sempre atestou o sepultamento dos corpos nesse caso então aqui a igreja está nos orientando dessa forma por quê? por causa da tradição se os primeiros cristãos que estiveram mais perto de Jesus e dos apóstolos tiveram esse tipo de prática hoje tudo aquilo que nós fazemos na igreja é apenas conservar o que os apóstolos nos deram e aquilo que a tradição desde o início da igreja sempre nos recomendou esse fenômeno esse exemplo acontece aqui na instrução da congregação para a doutrina da fé ou seja depois que ela fala quaisquer que sejam motivações legítimas que levaram a escolha da cremação as cinzas do defundo devem ser conservadas por norma no lugar sagrado isto é no cemitério ou numa igreja ou num lugar especialmente dedicado a esse fim determinado pela autoridade eclesiástica por que isso porque ela se fundamenta na tradição sempre foi assim nós não temos evidência de cremações por exemplo na idade primitiva da igreja porém nós mesmo assim temos evidências de sepultamentos mesmo com as cinzas portanto se é recomendável que estas cinzas sejam conservadas no lugar sagrado a conservação então das cinzas em um lugar sagrado pode contribuir para que não se corra o risco de afastar os defuntos da oração e da recordação dos parentes e da comunidade cristã por outro lado deste modo se evita possibilidade de esquecimento ou falta de respeito que podem acontecer sobretudo depois de passar da primeira geração ou então cair em práticas inconvenientes ou supersticiosas eu falava no início dos programas que nós estamos dedicando a essa instrução que quando uma congregação como no caso a congregação para a doutrina da fé ela emite um documento como esse que é uma instrução ele é resultado de toda uma série de estudos onde são consultadas as conferências episcopais são consultadas as dioceses são consultadas pessoas bispos padres ou seja ela faz toda uma pesquisa todo um estudo para depois se emitir um documento nesse caso aqui muitas vezes pelo próprio fato dela centralizar então nesses pontos significa que em algum lugar ainda existe a prática de que quando se faz a cremação até que a primeira geração ainda lembra mas da segunda em diante parece que cai no esquecimento por que aonde se está as cinzas aonde foram espalhadas então é como se a memória daquela pessoa começasse a se apagar na história então a igreja é por isso que ela recomenda que mesmo sendo cremado se conserve portanto num lugar essas cinzas para que esse lugar possa delimitar a lembrança e a memória daquele fiel defunto por isso então é a grande novidade que nós encontramos aqui e isso significa dizer portanto que nós não poderíamos então manipular as cinzas ou portanto até pelo próprio perigo de se ter as cinzas para fins inconvenientes práticas inconvenientes ou supersticiosas nós no próximo programa iremos terminar portanto essa reflexão sobre essa instrução e isso vai ajudar você agora a poder ter uma ideia então do que significa cremação do que significa essa catequese portanto sobre a sepultura a conservação da sepultura as cinzas pode-se cremar pode-se não cremar o que a igreja orienta nesse ponto de vista e nós acabamos então de poder perceber agora o que a igreja nos fala sempre fundamentada na Sagrada Escritura e na tradição vamos então pedir as bênçãos de Deus nesse momento para que nós possamos sempre reafirmar a nossa fé na ressurreição da carne o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém